já acha aquilo amor senhora senhora olha lá nossa senhora que top tá dá uns 37 cadê a isquinha matadeira a isquinha matadeira aí ó bom demais tá fala pessoal bom dia, bom dia essa aí é mais uma pescaria hoje vou tá usando essa tralha aqui alicate três alicate pegar o peixe de bico de corte vou tá estreando essas três isquinhas aqui essa aqui lá da Fabrináutica essas duas aqui da Casa Vieira carretilha a minha que tava parada Alexandre arrumou pra mim ficou zero molinetinho joker também que ele arrumou ficou zero vou tá aí testando hoje também Fábio que você voltou pra pegar ele vamos lá Nossa senhora Olha que lindo Pega, tira, tira Vai saltar Nossa senhora Olha que lapa Charutou a isca Bitendo Aí Ao vivo Será que está tendo? Olha o charutário que deu na isquinha Engoliu tudo, menino Olha Rapaz Esse aqui dá Nossa senhora, olha lá Nossa senhora Que top, tá? Dá uns 37 Lá na guia ordeira Esse dava com fome, menino Que lindo Olha o medido aqui agora Olha o medido aqui agora Será que a isquinha é boa? A charutada que deu A isquinha lá da Fabrináutica Que top A lava que saiu hoje Que top, tá, menino? Cadê a isquinha matadeira? A isquinha matadeira aí, olha A isquinha matadeira aí, olha Nossa senhora Nossa senhora Você viu? Cacete Só o lombão pra cima Tá, menino? Não tem salão toda da cola? Olha lá, amor Olha lá, amor Olha lá, amor Olha lá, vamos aproximar Olha, lontra é jacaré É lontra é jacaré Ah, já precisa chegar até Fundou Ah, o brejão você pega aqui, ó Vai lá Mas vamos entrar nesse braço aqui Depois a gente volta pra casa Tá lá, ó É, acho que é jacaré, tá? Vai lá, amor Eu acho Vai pra frente também, né, vida? É Mas pátria não ia estar daquele jeito, não, ué Afundou, ué Ela afundou vindo pra cá, ó Então ele deve sair por ali assim, ó Tá pra cá, ué É, não, ué Vem andando pro lado de cá Agora, ó Adesso, ó Pépoio aqui, ó Mas lá na barada, né? É Vamos lá. 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 Vamos lá.